Ketchup Pra namorar, beijar na boca Ketchup é uma coisa louca Pra beber e pra suar Ketchup sem parar Ele na boca da menina O ketchup é uma delícia Ele é docinho, é gostosinho O ketchup é amor, ketchup com carinho Ketchup, ketchup A onda agora é se lambuzar de ketchup Vamos beijar na boca e lambuzar de ketchup Pra namorar, beijar na boca Ketchup é uma coisa louca Pra beber e pra suar Ketchup sem parar Ele na boca da menina O ketchup é uma delícia Ele é docinho, é gostosinho Ketchup é amor, ketchup com carinho Ketchup, ketchup A onda agora é se lambuzar de ketchup Vamos beijar na boca e lambuzar de ketchup Ketchup, ketchup Vamos beijar na boca e lambuzar de ketchup Ketchup, ketchup Vamos beijar na boca e lambuzar de ketchup Ketchup, ketchup